Olá pessoal, aqui quem eu falo a vocês é Érico do canal Eka Mazin Sejam bem-vindos se você já é desse canal, já dá aquele legal se você gosta desse assunto principalmente E se não é a primeira vez que está chegando já se inscreve porque a gente vai falar hoje sobre criação de board games Criação de jogos de tabuleiro, criação de jogos que necessitam principalmente do tabuleiro Ou não, ou jogo de tabuleiro, que seja realmente um tabuleiro Então é exatamente sobre isso que eu vou falar Jogos de tabuleiro são jogos criados a partir de uma lógica que você tem que jogar em cima de um tabuleiro Aí como que funciona o sistema de regras para você criar um jogo de tabuleiro Você pode utilizar mecânicas lógicas ou simples regras E é exatamente sobre isso que eu vou falar Criar um board game é muito mais do que você simplesmente fazer um jogo Mas criar algo que tem uma lógica implícita nele Então, começando com esse assunto de cara aqui Vamos lá, é o seguinte Board, você vai criar um tabuleiro Então, isso que eu trouxe aqui Entre eles, um que a gente já criou aqui Que é o Bubble Star Sobre os jogos que a gente já mostrei aqui no canal Num vídeo bem rápido Como fazer o meu Bubble Star Bubble Star é um jogo que todos iniciam do início Já tem uma regra Todos iniciam do início E vão andar pelos caminhos pegando as bolhas e estrelas Que estão diretamente naquelas cartinhas E com o dado você vai escolhendo o caminho que você vai percorrendo Para capturar a sua estrela bolha Com um jogo que você pode jogar com duas Até umas seis pessoas, oito Dependendo do caso E todo mundo ganha fim em pegar mais estrelas bolhas Curiosidade Esse jogo é um jogo bem simples Mas extremamente divertido Com apenas base de três regras 1. Todo começo de jogo começa no início 2. Abre-se uma carta de estrela bolha Coloca-se a carta de estrela bolha Sobre a bolha que identifica Quem chegava primeiro na estrela bolha Pega a estrela bolha Ganha quem tiver mais estrelas bolhas Então Três regrinhas bem simples Que você já consegue criar um jogo de tabuleiro Então o Boboistar é um jogo que você mesmo pode criar Para brincar com Brincar, jogar com seus colegas, amigos Namorada, cachorro, sei lá Quem consegue jogar um dado E possa decidir o meu caminho Parte estratégica Já pensou sobre a parte estratégica? Será que é só jogar o dado mesmo? Será que é só chegar no primeiro lugar? Toda uma movimentação dentro desse jogo Tem que ser levada em consideração A estratégia que você vai criar Para pegar as estrelas bolhas Dentro da sua quantidade de número Que você vai tirar Você tem que pensar Ah, vou pegar o caminho mais longo, mais curto Vou passar por aqui Porque é mais interessante Qual estrelas bolhas já abriram? Tem que pensar, às vezes, nessa estratégia Por quê? Se você não pensar nessa estratégia Você vai ter mais dificuldade de ganhar Então faz tudo parte da estratégia Dentro do jogo Para você ter maiores chances de vitória Então, uma coisa simples Você já cria o jogo Já desenvolve Brinca com um monte de gente E ainda tem que pensar Como que eu vou ganhar esse jogo? Qual a estratégia por trás desse jogo? Qual o macete para você ser o campeão E chegar lá em primeiro? Então, analisando os fatores que indicam no jogo Então, pensando nisso Criei o Bobo Star Que é um jogo simples Divertido Que qualquer criança joga um dado Anda, vai atrás da estrela Mas, alguém um pouco mais esperto Pode já pensar nas estratégias internas do jogo Que é Tem um caminho menor Tem um caminho maior Como que eu chegar nessa estrela E conseguir o item que eu quero Que é a Bobo Star Mais facilmente Então, tudo isso entra na lógica de criação do jogo Então, um jogo simples Precisa de uma lógica de criação Agora, vamos para o segundo jogo aqui Que é o Castelo Chaves Castelo Chaves É um jogo que eu criei junto com o meu filho Fizemos a tabuleira no computador Ele pintou aqui E ficou um jogo bem legal para jogar também Só que tivemos que acertar as regras Fazer aquela história para entender Qual que é a regra do jogo? A regra do jogo é o seguinte Você vai andar pelo Castelo Chaves E seu objetivo É chegar na porta final Só que, para isso Você tem que enfrentar os outros inimigos E você pode pegar as chaves Para atravessar as portas Sendo que, toda vez que você anda Você tem que Se você for pegar uma chave Você tem que parar Para pegar aquela chave Então, é uma regra Que é simples Então, todo mundo que está andando Vai aqui, olha Eu quero parar para pegar a chave Legal, pegou a chave Eu quero andar Quero pegar outra chave Quer pegar outra chave? Então, pega Porque você pode parar Independente do número Só que Você vai entrar na porta Aí você tem que gastar uma chave Você gastou a chave Você não pode mais passar por lá Você não tem mais aquela chave Então, você passou Sumiu sua chave E daí você vai enfrentar os chefes Onde os chefes Cada um tem um número Se você tirar um número igual Ou maior Do que aquele número Você passa por ele Você vê que se o chefe atravessa lá Fala assim Você conseguiu vencer o chefe Mas, caso contrário Você não consegue vencer Você não consegue passar Então, a regra é a seguinte Andou, pegou a chave Pegou a chave Sua chave Você tem o direito de passar pela porta Cada chave em uma porta Você passou pela porta Gastou a chave Você pode evitar Vários inimigos pegando chaves Só que Você só pode andar pra frente Você não pode andar pra trás Você não pode retroceder no jogo Então, você não pode fazer Ah, vou pegar Dez chaves no começo Daí eu só vou andar pelas portas Ah, ah, ah Você tem que entrar tudo pra frente E chegar até o final Seguindo o caminho Do castelo Daí o que acontece Tem uma regra mais Aqui em cima a gente colocou O tesouro Então, você Tem que andar pelo tabuleiro Pegar as chaves E se você pegar o tesouro E chegar no final Você é o verdadeiro campeão Mas, se alguém chegou no final E não pegou o tesouro Ele não é o campeão Enquanto alguém Não chegar aqui Não chegar aqui Com o tesouro Se alguém chegar com o tesouro Ele é campeão Antes do que chegou primeiro Então, tem a regra do tesouro ainda Então, a pessoa tem que pensar Ó, preciso pegar as chaves Vou passar pelos caminhos Vou passar pelo tesouro Levar o tesouro embora Que qualquer um pode pegar tesouro lá Tem tesouro para todo mundo E vou vencer o último chefe E vou chegar E ir embora com o tesouro na mão Então, você tem que pensar nisso Na hora que você está jogando Então, outro jogo simples Fácil de implementar Fácil de criar O que eu quero falar Jogo de tabuleiro Precisa ser algo complexo Difícil Cheio de coisas Não Jogo de tabuleiro Não precisa ser algo Extremamente complexo Mas pode ter regras Mais complexas Por exemplo Limba Boistar Criei aqui Mas poderia pensar Ó Você poderia Ter um sistema de dinheiro Você poderia ter um sistema De Power Up Você poderia ter um sistema De andar mais Andar menos Tudo isso Cria regra dentro do jogo Então, por exemplo War Todo mundo conhece War Também Se não conhece Vou explicar um pouco por cima O que é War War é um jogo Que tem os territórios Aqui, aqui Que nós temos o jogo O War E esse é o tabuleiro Do jogo War O objetivo dele É você cumprir Os objetivos Que estão nas cartas dele Então, qual que é a parte Interessante Você tem que Ter os seus territórios Você vai ter os seus territórios Você embaralha as cartas Já é um jogo Mais complexo Já tem bastante Regras dentro dele Agora vamos dizer Que cada Localzinho Desse Poderia ser utilizado Também no sistema De Bubble Star O que você está querendo dizer? Vamos dizer que Vamos dizer que Em Bubble Star Você pudesse Dominar um pedaço Dele E a pessoa Teria que pagar Alguma coisa Para passar Pela sua Bola Estrela Ou Cada Bola Estrela Te desse Uma vantagem Especial Um poder especial Ou essa Bola Estrela Se fosse referente A um território Onde você teria Que vencer Onde você poderia Misturar Com aquele outro jogo Lá E ter um chefão Da Bola Estrela Teria que vencer O chefão Para pegar A Bola Estrela De alguma outra forma Através de cartas Através de aventuras Através de outras Características Que você pode colocar No seu jogo Isso quer dizer Você vai colocar No seu board game Mais coisas Mais coisas Mais interessantes Que você pode utilizar Então quer dizer Depende do seu grau De diversão E do grau De complexidade Que você quer Colocar no seu jogo Inclusive Você pode fazer Um jogo educativo Se você quiser Como assim Um jogo educativo Como assim Um jogo educativo Sim Você poderia fazer Um jogo de perguntas E respostas Em cima do Bola Estrela Bola Estrela Está aqui disponível Você pode criar O seu Bola Estrela O seu cenário Cheio de bolhas Podem ser bolhas Mais aleatórias Inclusive Ou com outros caminhos Onde você pode Passar por todas As bolhas E ter que pegar Os itens Andando para as bolhas Então quer dizer Você pode Modificar A ideia Do Bubble Star E colocar Mais informações Nele Ou menos Você pode Por menos bolhas Grandes Você pode Fazer ele A pessoa Andar em vez Da setinha Isso aqui Que ele tem Que obrigatoriamente Andar por aquelas bolhas Naquele sentido Você pode colocar Uma Uma sequência Que não precisa De necessariamente Eu vou para a direita Eu vou para a esquerda Eu quero ir para qualquer lado É possível Você pode criar A sua regra Dentro disso Então quer dizer Você pode modificar Criar E desenvolver O seu Board Game Dentro do que você quiser Você pode pôr Cartas de auxílio Cartas de história Tudo isso É dentro Da sua Criação Qual as regras Determinar Exatamente as regras Lembrando que Fazer algo Muito complicado Também não é tão legal Porque o pessoal O pessoal não joga Jogos muito complicados Tipo assim Existe no mercado Existe no mercado Um monte de jogos Mas quanto mais Complicados Menos a entrada De pessoas Naquele jogo Por isso muitos jogos Parecem com outros jogos Porque você tem que Tipo assim Você tem Tabuleiro Você tem dados Que é o elemento Aleatório Do jogo Você tem cartas Você tem Às vezes Outros tipos De elementos Que modificam O jogo Por exemplo Que dão uma vitória Que dão uma derrota Que dão Andar pra frente Andar pra trás Fazer uma prenda Que eles falam assim Você tem que fazer Algo determinado Ao jogo Ah tem que Acertar o alvo Em tal Tal modalidade Tudo isso Faz parte do jogo Então quer dizer Board game Também pode ser Interativo Eu tenho um exemplo Que Zong Alguém já ouviu Falar de Zong Vou ver se consigo Colocar a imagem Aqui Mas se não tiver O Zong Zong é um jogo Tabuleiro Que você vai andando Pelo do tabuleiro E Você tem a interação De poder Tentar tirar As peças do oponente Através do Zong Que é você acertar O Raio E esse raio Você pode utilizar Uma outra peça Para jogar As peças Dos oponentes Que às vezes até a sua Pra trás No tabuleiro O que é legal Nesse Sistema de jogo Nesse sistema de jogo Você tem Uma critério a mais Que chama-se Mira Desenvolvimento De outras Aleatoriedades Que não necessariamente É aquela Coisa tipo assim Você está jogando Dentro do tabuleiro E ele é só O jogo do tabuleiro Não Você tem um elemento físico Um elemento A mais Que dá movimento Ao jogo Que dá Dinamicidade Que dá Mais Quem for melhor de mira Tem uma vantagem Quem não tem Não Não é bom de mira Às vezes vai tentar Sorte nos números Para assim Eu vou ultrapassar De alguma forma Vou utilizar A força dos dados Para vencer É importante isso Você tem que pensar Que na hora Que você está criando O seu board game Você pode colocar elementos Determinados nele Então Essas criações São importantes Aqui Para você Entender Que o board game Pode ser muito mais Do que o board game Criei esse board game Que é o Bobo Star Criei o Castelo Chaves Castelo e Chaves E você Pode ser assim Pode criar outros elementos Por exemplo Na minha infância A gente Costumava Fazer muitos jogos Baseados Em jogos de videogame Sabe por quê? Videogame não era algo Que era fácil de acessar Criançada A gente chegava Nos fliperamas Essas coisas assim Que a gente via No fliperama Um monte de Arcade E coisa assim Só que tinha um problema A gente não podia jogar A gente não tinha dinheiro A gente não Não era algo disponível Para criançada Às vezes fácil De fácil acesso Barato E confortável A ficha A gente fala assim Naquela época A gente fala assim A ficha custa Um real Mas um real Valia um dólar Hoje a gente está reclamando Que o dólar Dá cinco reais Imagina você pagar Cinco reais Numa ficha Para você jogar Uma partidinha De três, quatro, cinco minutos Você perdeu a vida Acabou E daí você Queria jogar mais Mas não dá Então quer dizer Era caro E se você pensar Até hoje É um pouco caro Você jogar um fliperama Mas o que que acontece A gente Era criança A gente extrapolava Como assim extrapolava? A gente criava jogos Era comum A gente pegou uma época De criar jogos De carros de corrida Jogos de carros de corrida Que nós fazíamos Tinha umas regras A gente fazia as pistas De corrida E a gente fazia O campeonato De corrida No Ia no aniversário Encontrava todo mundo E tal A gente fazia os campeonatos De corrida A gente jogava o dado O capo ia andando E tal Tinha Todo o elemento De corrida Só que tinha um elemento Que era a chave Nesse jogo Para todos Todas as pistas de corrida Quando você chegasse Na curva E você fosse jogar o dado Se você tirasse Um número Acima Do número Permitido Naquela curva Você derrapava E ficava Uma rodada parada Então Quer dizer Você tinha que ter A sorte E a No dado Nas curvas Mas você tinha que ter Aquele Macete De jogo Então era um jogo simples Eram corridas Você ia postando corridas E você ia andando No tabuleiro Que era um Um jogo de corrida E essa era Uma regra simples Só que depois A gente desenvolveu Essa regra Um pouco melhor E Colocou O seguinte A pessoa Poderia comprar Peças de carro Durante a corrida Durante a corrida Você poderia chegar no box E melhorar o seu carro Para voltar Andando mais rápido Ou com um efeito Melhor Garantido Ou um dado menor Ou você poderia Separar dados Para escolher Qual que você ia utilizar Em determinado momento Então quer dizer Se você acelerar Ó Esses dados aqui São de acelerar Que eu vou usar agora Para andar Esse aqui Eu deixo guardado Porque um, dois É bom para segurar Na curva Então vou acelerar Aqui E vou segurar Os dados ali Então você jogava Três dados Vou segurar Duas numerações Aqui E Do outro O outro jogava Vou segurar Tantas numerações E assim ia Era uma segunda regra Então quer dizer Criação de board games É uma coisa divertida E tem que ser desenvolvida Então jogando Com seus filhos Com seus amigos E assim Você pode criar Várias outras estratégias Inclusive É baseado em Os jogos que você gosta De estratégia RPG Porque ali existe Uma lógica de programação Que pode ser transportada Para o seu jogo De tabuleiro Também tem o exemplo Do jogo de avião Que eu não tenho mais Porque a gente Diz assim Tem coisas que a gente faz Na infância E para de existir depois Mas o jogo Que a gente fez Na época É um jogo De batalha aérea Cada um tinha O seu aviãozinho E você tinha que conseguir Batalhar Com o oponente Você podia soltar Um míssil De um míssil teleguiado Que você soltava Então tinha Alguns elementos De voo Que você utilizava Com dado Para você Tentar Vencer O oponente Derrubando ele Em uma batalha aérea Então quer dizer Então O que eu quero Passar para vocês Vamos criar Nossos board games Vamos desenhar Se vocês gostarem Mais ainda De board games E quiser que eu mostre Mais sobre eles Mais jogos Mais criações E fica um Um Adeno nesse vídeo Aqui no final Para você Se você gostou Mesmo Se você gostou Do conteúdo Se você quer ver Mais sobre board games Mais sobre criação Sobre horas E se você quiser Que eu mostre Como criar Um jogo De cartas Vou colocar Já O exemplo Aqui Vou colocar Vou montar Um jogo Super trunfo Se você quer ver Sobre super trunfo Como criar Um super trunfo Próprio Aqui nesse canal Ó Eu quero ver Aumentar a quantidade De inscritos Aqui E dar um monte De like Eu quero ver Esse vídeo Crescer Eu quero ver Quero ver Mais conteúdo E poder mostrar Para vocês Porque eu vou ter O maior prazer De mostrar Um super trunfo Feito em casa Com características O que você pode Utilizar no super trunfo E fazer um jogo Todo personalizado Próprio O que você acha? Ou mesmo Se vocês preferiam Fala assim Deixa aí nos comentários Ah não Eu queria Não um super trunfo Quero ver você Fazer um card game Quero ver isso aqui Eu mostro como faz Eu desenvolvo Para você Um card game Exclusivo Aqui do canal E camazinho Que tal? Vamos nessa? Aceito o desafio Eu quero ver Esse vídeo Encher de views Para que vocês Mostrem Que vocês estão gostando Do conteúdo Que vai ter muito mais coisa Então Manda para os amigos Compartilha Que daí Eu vou mostrar Como fazer Vou fazer O passo a passo Como criar o jogo Como desenvolver Eu trago aqui para você Beleza? Abraço a todos E até a próxima E até a próxima